A gente pretende, nesse curso, através do instrumento da eutonia, que é uma técnica de conscientização corporal, substituir o próprio educador em relação às consciências do seu próprio corpo, porque faz muita falta para o educador ter essa consciência de si como adulto, para poder também ter uma leitura corporal da criança. Então, através de estudos da anatomia óssea e de posicionamentos do corpo, posturas, movimento, a gente vai compreender um pouquinho mais o corpo da criança e o que está acontecendo nessa fase neuropsicomotora do desenvolvimento infantil. Esse curso é destinado a educadores de crianças pequenas e a quem está estudando para exercer essa função.